Nós decidimos enfrentar a Morgana Lefé, e a gente quer saber que ela tem algum ponto fraco. Morgana Lefé é muito vaidosa. E imune aos efeitos do tempo, por isso ela não pode se mirar ao espelho. Ela não suportaria se ver como ela realmente é. Pedro, encerra a bode de Oliveira se apresentando para o treinamento, senhor. Vamos. Eu e o Visconde também. Não, Emile, eu não tenho jeito nenhum para a luta, eu sou um pacifista. Desça lá, Caio. Preciso de você para carregar minha canastrinha. É, Visconde, uma vez na guerra, é melhor aprender a se defender. Peraí, eu também vou com vocês, vou com vocês. Então é melhor nós começarmos a treinarmos, nós temos muito o que fazer. É. É, Visconde, uma vez na guerra, eu vou com vocês. Visconde, uma vez na guerra, eu vou com vocês. Visconde, uma vez na guerra, eu vou com vocês. Quem guarda? Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Que pesadeira é pressão rapaz! Fica aí! Fica aí! Tchau, tchau, tchau E aí Sai, sai, sai Sai, sai, sai Abante Meu Deus do céu, eu não sei onde eu tava com a minha cabeça que eu deixei o Pedrinho ir com eles O que é tudo, mas é um pouquinho Ele vai proteger o seu neto Ai, meu Deus do céu Onde está a minha namorada? Quem é esse ser? Nucan! Minha deus! Faço questão de me bater pessoalmente no arco Mas é impressionante Até vestida de homem você fica bonita Em compensação você continua com a mente Calma calma Eu já sei o que tenho paz Ele já é a gente E agora? Agora ficou bonitão. Digamos que melhorou um pouco. Vamos à batalha. E que vençam melhor. Eu. Eu também. Olha aí. Olha aí. Astor! Morgana. Essa guerra vai ser muito livre. Só vocês três? Isso é o que você pensa. Bora, vai embora. Eu. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.